E aí pessoal, estamos aqui na casa do Eduardo E tá lá no banho, tomando um banho envelhechado pra gente E gravar um vídeo dos Comédia Oficial E nós vamos fazer o trolaste com ele Ele vai sair do banho e nós vamos largar a farinha mesmo Ele vai ficar f*** doido Vamos pegar a farinha aqui Tá tomando banho pra ir gravar lá o vídeo dos Comédia Oficial Hoje a gente vai dar uma trolada nele aqui Vamos ver o que vai acontecer E aí pessoal, vamos pegar a farinha ali Dá um pouquinho, dá um pouquinho no outro Desgraça Olha, bora, termine pô, pra nós gravar Se nós ficar tarde Ligeiro, nós temos que gravar logo Cuidado, nós temos que gravar logo Que doente tá fechado não? É? Tu tá fechado tomando banho e gelo, né? Ô, bora, bora, bora Vamos gravar, mas saia logo E gravar o vídeo do viado também E gravar o vídeo do viado também Bora, pô Cuidado, nós temos que gravar logo Que já vai dar, é tarde Gostou, gostou? Gostou, gostou Eu ouvi Ai, eu buciloso A menina sensata Gostou Putaria, olha Eu achou Ele ficou bravo Gostou